Então você clicou neste vídeo porque está prestes a ter ou já tem um filhote de American Pit Bull Terrier, ou um Staffordshire Bull Terrier, ou um American Bully, ou um American Staffordshire Terrier, mas não tem ideia dos cuidados e das responsabilidades de ter esse filhote? Bom, Pit Bulls, como todos os outros cães, tem um conjunto único de características e tendências. É essencial se familiarizar com esses lindos cães para que você possa cuidar deles adequadamente e criá-los da melhor maneira possível. E agora eu vou te passar dicas importantes de como começar no caminho certo para você ser o melhor tutor de cachorro que você pode ser, sem traumas, apenas começar da forma correta. Vou ajudá-lo a se sentir confiante ao levar para casa o seu novo amigo. Vacine e vermifugue seu cão Garantir que seu cão receba o tratamento correto para vermes é uma parte importante de ser um dono responsável. Vermes do coração, vermes intestinais e pulgas podem prejudicar o seu cão. Após a primeira dose, aos 15 dias de vida, um reforço deve ser feito quando seu Pit Bull completar um mês de vida. Alguns veterinários recomendam que seja dada uma nova dose de vermífugo a cada mês, até que o filhote complete seis meses. Depois disso, o intervalo entre uma vermifugação e outra vai depender do estilo de vida do cachorro, variando de três a seis meses. Seu Pit Bull também precisa de vacinas. Recomenda-se que, a partir dos 45 dias de vida e após a vermifugação, os filhotes de cães sejam vacinados com a V8 ou a V10. No período de 21 a 30 dias após a dose da primeira vacina, seu Pit Bull precisa tomar uma segunda dose de reforço da mesma. Depois disso, ainda tem uma terceira dose de reforço que deve acontecer entre 21 a 30 dias após a segunda dose. Aos quatro meses de vida, é feita a primeira vacina contra a raiva. Um ano após aplicar as vacinas, é importante que as doses sejam reforçadas anualmente, seguindo o calendário de vacinação indicado pelo veterinário, com uma dose da V8 ou V10 e uma dose da vacina contra a raiva. Não economize no treinamento e exercícios mentais. Pit Bull se beneficiam de pelo menos 60 minutos de estimulação mental por dia na forma de treinamento e brincadeiras. A estimulação mental ajuda os cães a ficarem mentalmente aptos e felizes, fortalecendo os laços familiares. Você precisará iniciar o treinamento de socialização e obediência imediatamente após adquirir seu filhote de Pit Bull. Geralmente, os Pit Bulls são altamente inteligentes, ansiosos por agradar e receptivos ao treinamento. No entanto, é importante permanecer firme e consistente para ganhar o respeito do seu filhote. Lembre-se de que cada cão é único, portanto, seu plano de treinamento deve ser personalizado para seu temperamento individual. Use treinamento de reforço positivo e nunca castigue seu cachorro. Mantenha-se consistente, pratique com frequência e trabalhe com um treinador de cães experientes se precisar de ajuda. Se você começar com treinamento de reforço positivo e socialização no início de sua vida, não há razão para que ele se torne violento ou mal-humorado. Falarei de socialização mais à frente. Continue assistindo. E lembrando que, se você ainda não é inscrito no canal Bula Pet, inscreva-se e deixe o seu gostei. Temos vídeos de diferentes temas, tudo isso para lhe ajudar a oferecer os melhores cuidados ao seu bichinho de estimação. Encontre o melhor alimento para o seu cachorro. Pesquisas mostram que os filhotes que têm a oportunidade de se alimentar da mãe até pelo menos 8 semanas de idade, geralmente têm um sistema imunológico muito mais forte do que aqueles que foram desmamados precocemente. Como os cães de raças grandes, os pitbulls precisarão de uma dieta adequada. Cães de raças grandes crescem rapidamente e precisam de uma ajuda extra na sua alimentação para garantir ossos e articulações fortes. Pesquise para encontrar um alimento para cachorro que se encaixe no seu orçamento e nas necessidades do seu filhote. Você pode escolher entre oferecer ração seca ou alimentação natural, crua ou cozida. Isso vai depender da sua disponibilidade de tempo e recursos financeiros. Apenas certifique-se de que o alimento seja equilibrado e medido e que todos os nutrientes importantes sejam incluídos em cada refeição. Eu vou deixar aqui na parte superior da tela o card de um vídeo nosso aqui do canal sobre alimentação de filhotes de pitbull para te ajudar. Agressão alimentar Um dos fatos mais comuns de acontecer é a agressão relacionada à alimentação. Desde o início, com qualquer filhote, você deve ensiná-lo a ser seguro em relação à comida. O que significa que ele permitirá que você tire a comida dele sem nenhum sinal de agressão e ele aguardará um comando antes de comer sua comida. E como você ensina isso? É simples. Desde a primeira alimentação, você deve colocar a tigela de comida do seu filhote no chão e manter a mão na tigela enquanto ele come. Você pode retirar a tigela de comida e recolocá-la no chão. Se ele rosnar quando você retirar a comida dele ou for beliscar você, continue removendo a comida e só a recoloque depois que ele ficar quieto. Assim que ele permitir que você faça isso sem tentar beliscar ou rosnar, elogie-o prontamente. Mesmo quando seu filhote já estiver adulto, faça sempre esse exercício para que ele nunca se esqueça. Será muito mais fácil para você fazer esse treinamento da comida se você já tiver ensinado a ele os comandos Senta e Fica. Você vai começar segurando a tigela de comida na mão enquanto se ajoelha no chão, na frente dele. Com a tigela de comida levantada, peça para ele sentar e depois ficar. Quando ele estiver nessa posição, continue repetindo o comando FICAR. Abaixe a tigela de comida lentamente. Se ele sair da posição de sentar e ficar, repita esse comando até que ele aprenda a ficar no lugar enquanto a comida está no chão. Feito isso, dê o comando para que ele possa comer. Você pode usar uma palavra de hora da comida. Este condicionamento é muito importante para filhotes e pitbulls adultos. Treine seu filhote a fazer as necessidades no lugar certo. Com paciência, tempo e reforço positivo, você pode ensinar seu filhote a fazer suas necessidades no lugar certo em algumas semanas. Tenha em mente que treinar em casa não significa que você pode deixar seu filhote dentro de casa o dia todo sem que ocorra algum acidente. Na verdade, a bexiga de um filhote de dois meses de idade só pode reter a urina por cerca de duas horas e todo novo tutor de filhote de pitbull deve estar atento a isso. Você pode começar observando que seu filhote de pitbull precisará ir ao banheiro entre 5 e 30 minutos depois de comer e ou beber. Então, quando você alimentar seu filhote pela primeira vez, fique de olho nisso. Tenha um local certo que seu cão possa ir sempre para fazer as suas necessidades. Isso facilitará tanto para ele quanto para você. Você pode levá-lo a essa pequena área colocando-o na coleira no início. E mesmo que ele erre no início, pois acidentes podem acontecer, é importante continuar seu treinamento e recompensá-lo quando ele acertar. Exercite seu cão todos os dias. Um cão cansado é um cão feliz. E o pitbull não é diferente. Uma vez que esta é considerada uma raça de muita energia, os tutores podem esperar gastar aproximadamente uma hora por dia exercitando seus cães. Porque a falta de exercício adequado de um pitbull pode resultar em ansiedade, aumento da agressividade e hábitos destrutivos. Brinque, caminhe, ande de bicicleta ou o que você quiser. Seu pitbull vai adorar se envolver. Como são bastante musculosos, podem rapidamente se tornar gordinhos. E com sobrepeso. O levantamento de peso é outro excelente exercício para mantê-los em boa forma. Com exercícios regulares, seu cão fica muito mais relaxado e divertido. Cuidando da higiene do seu pitbull. Para cuidar da higiene do seu pitbull, basta escová-lo uma vez por semana. Eles não precisarão tomar banho com muita frequência, a menos que tenham rolado na sujeira ou na lama. Dito isto, os pitbulls são mais propensos a desenvolver problemas de pele, como dermatose responsiva ao zinco. Portanto, fique atento à vermelhidão, inchaço e perda de pelo. Comece a cortar as unhas do seu pitbull ainda jovem. Uma parte importante da preparação de um filhote é o corte regular de suas unhas. Permitir que as unhas do seu cão cresçam demais pode fazer com que os dedos dos pés se espalhem, o que, por sua vez, sobrecarrega as articulações do tornozelo. Se isso acontecer, ele pode ter alguma dificuldade em andar. Um cão com unhas compridas também é mais propenso a arranhar pisos, móveis e até pessoas. A maioria dos tutores fica apreensiva em cortar as unhas de seus cães. Mas se você começar a fazer isso logo depois de levar seu filhote para casa, verá que é muito mais fácil de fazer e acostumará o filhote a ficar quieto nesse processo. Nunca deixe seu pitbull no quintal sem vigilância. Dentro de casa é o único lugar que seu cão deve estar quando você não está em casa. Quando você está fora, você não sabe o que está acontecendo no quintal. Seu cachorro pode estar tentando fugir, ou as crianças podem estar brincando com seu cachorro. Crianças pequenas são muitas vezes feridas por cães, não por raiva, mas porque os cães podem arranhá-las, pisar nelas e machucá-las. Sempre use coleira no seu cão em público. Para sua proteção, seu cão deve sempre ser mantido na coleira quando estiver fora de sua casa ou quintal. Ao contrário do que acontece com os golden retrievers, quando os pitbulls se aproximam de estranhos, as pessoas automaticamente julgam que o cão é cruel e tomam medidas rápidas para se afastar. Este é um fato triste, mas é a realidade. Por isso, mantenha-os sempre seguros com você na coleira. Socialize seu cão. Quanto mais jovem o cão, mais fácil será socializá-lo. Como os pitbulls são teimosos, será necessário um cuidado adicional para treiná-los a interagir com outras pessoas e especialmente com outros cães. O passo mais importante é treinar seu cão para vir quando for chamado. Isso garantirá que o cão volte para você se surgir um problema com outro cão ou pessoa. Uma vez feito isso, você pode começar a apresentá-lo lentamente a outros cães, mas sempre certifique-se de que eles estejam na coleira. Pitbulls não amadurecem completamente até cerca de 3 anos de idade. Nesse período, alguns tutores notam uma mudança drástica na tolerância de seus cães com outros animais de estimação. Para manter a paz e permitir que seu cão lide com novas situações com confiança e alegria, a socialização contínua é essencial. Socializar não significa ir com ele na pracinha do seu bairro sem coleira e deixar ele correr solto. Sempre que você puder, leve seu cão para uma área pública e com coleira. Isso o ajudará a socializar e a lidar com uma variedade de situações. Evite áreas recreativas para cães. Mesmo se você achar que seu cão se dá bem com outros cães, evite que ele fique solto em parques, praças e áreas recreativas para cães. Se houver uma briga de cães, seu pitbull será sempre o culpado aos olhos do público. Conheça o temperamento do seu cão. Os pitbulls têm uma má reputação por serem violentos e ferozes, mas isso não é necessariamente verdade. Como acontece com qualquer cão, tudo se resume aos seus tutores e seus treinamentos. Eles são, por natureza, muito leais, com excelente temperamento, tornando-os ótimos para famílias. São cães incrivelmente fortes e devem ser devidamente socializados e treinados desde pequenos. Isso garantirá a segurança deles e a segurança dos outros à medida que eles se tornam adultos. Agora você precisa ter em mente que alguns cães aprendem em ritmos diferentes. Alguns cães são um pouco mais agressivos do que outros, alguns são muito bons com pessoas, outros já ficam nervosos o tempo todo. Então você tem que saber que tipo de personalidade seu cão tem e trabalhar a partir disso. Pitbulls não se dão bem em temperaturas extremas. Eles podem superaquecer rapidamente ou ter hipotermia. Então ofereça ao seu filhote um ambiente com temperatura controlada e sempre mantenha seu pitbull hidratado. Visite o veterinário. Depois de levar seu filhote ao veterinário pela primeira vez, seu veterinário informará quando levar seu cão de volta. Embora doenças e ferimentos imprevistos possam acontecer, cães saudáveis só precisarão visitar o veterinário para um check-up apenas uma vez por ano. Não bata no seu cachorro. Independentemente do que ele faça, nunca bata no seu cachorro. Não há ganho positivo em fazer isso. Tudo o que você irá conseguir com essa atitude é fazer com que o seu cão tenha muito medo de você. Como saber se você tem um American Pitbull Terrier de verdade? Devemos ter em mente que, mesmo que sejam pequenos, os pitbulls continuarão a ter a cabeça e o focinho grandes e largos, assim como as orelhas triangulares e a base larga um pouco inclinada para frente, caso não sejam cortadas. E à medida que o cão cresce, será mais fácil saber com mais certeza se é um pitbull de raça pura ou não. Mas se você tiver dúvidas e julgar importante saber se seu filhote é de raça pura, vá a um veterinário para ajudá-lo a descobrir. Entre em contato com um dos United Kennel Clubs ou entre em contato com criadores de pitbulls certificados. Além disso, lembre-se de que, quando filhotes, alguns traços de caráter serão mais marcantes, como energia, entusiasmo e confiança. Seja paciente com as reações dos outros ao seu cão. Entenda que as pessoas terão suas próprias conclusões em relação ao seu cão, apesar de você estar confiante que seu cão é obediente. Mantenha-os sempre na colheira para o conforto dos outros. Apenas lembre-se de que sua energia e emoções realmente afetam o seu cão. E se você ficar calmo e mantiver uma atitude positiva, seu cão seguirá a sua liderança. Trate a ignorância de outras pessoas com paciência e compreensão. Ensine-os que nem todos os pitbulls são agressivos. Depende do dono e não do cachorro. Pitbulls não são cães diferentes de qualquer outra raça. São cães fortes e super adoráveis. Eles simplesmente não entendem sua força. Pitbulls são gentis, amorosos e engraçados. Eles realmente só querem dar amor e receber amor. Bom, espero muito ter ajudado com as dúvidas de vocês. Peço que inscreva-se no canal Bulapet, se não for inscrito, e dê o seu gostei. Agradeço muito a audiência. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.